Música A próxima atração agora do Festival de Verão vai ser o Saulo Ele que já anunciou vários convidados, entre eles aqui a cantora KT Que vai contar pra gente como é que vai ser esse encontro de tantos artistas com o Saulo, KT Gente, vai ser muito legal, primeiro quero mandar um beijo aí pra toda a galera A gente recebeu esse convite e a gente foi pro ensaio sem saber meio o que ia acontecer Chegou lá, a gente teve a surpresa porque é um show completamente, uma homenagem pro Axé Music A começar do figurino, que eu não sei se você já viu aqui no backstage Mas cada um dos músicos estarão com uma cafta, uma bata Com imagem de algum CD de grande importância pro Axé, homenageando vários artistas Eu achei muito bacana O começo do show começa com um texto de Luiz Caldas falando a respeito do Axé Hoje eu ouvi na passagem de som, fiquei arrepiada, emocionada Porque eu enxerguei ainda de uma forma ainda mais carinhosa e com mais admiração do que eu enxergava o Axé Às vezes quando a gente tá dentro a gente enxerga de outra forma e eu fiquei ouvindo aquilo Toda arrepiada, disse meu Deus eu faço parte disso e que grandioso é o nosso movimento, né? Muito rico inclusive, com vários ritmos e um único movimento Isso me orgulha muito e grandes artistas Conta pra gente quais são os outros artistas que vão estar participando também Sim, ele convidou dez artistas, dez comigo Cada um, a gente vai começar cantando a música Fricote de Luiz A gente encerra com o Raiz de Todo Bem e ao longo do show Cada convidado vai fazer uma participação com o Salo, vai cantar uma música com ele Nós temos Aline Rosa, nós temos Serginho do Adão Negro, Amanda Santiago, Ana Mameto Fael, que é um cantor alternativo, Ed City, meu rei da favela, meu amor Quem mais, quem mais, quem mais? Márcia Castro, que é uma cantora alternativa queridíssima Ah, existe, tem um monte, são dez, são dez, é difícil deslumbrar todo mundo Tem o cantor novo, Dija, o cantor dos filhos de Jorge Tem também o cantor da, da, do Gandhi Acho que eu já falei também KT, pra quem não sabe, tá fazendo um baixa de pagode, né, KT? Ah, como é a... Adoro Que estão te chamando agora? Que estão te chamando? É o quê? Princesa do Game A rainha da favela É tudo nosso e nada deles Então, na primeira noite do festival, a gente teve uma declaração um pouco polêmica De Robição, que ele disse que achava que o pagode não tinha que ter espaço no festival Dá a sua versão, o que você acha disso, KT? Eu não sei que tipo de pagode ele se referiu Porque assim como o axé, no pagode existem algumas vertentes de pagode E eu não sei a fundo o que é que ele quis dizer com essa declaração Mas o pagode tem espaço A harmonia do samba fez um showzão ontem Márcio Vitor todos os anos está, inclusive antes de eu cantar na Boa 2 Márcio sabe que eu sou psiriqueira, assim, louca Sempre presente em todos os shows E todo ano eu vim a curtir o festival de verão E eu só saia de manhã, descalça, com o pé preto, quebrando com o pincirico Então é tradição O pagode tem todo ano aqui Todo ano Hoje eu assisti um pouquinho do show de Lucas Lucco Ele é cantor sertanejo, mas com total influência no pagode Porque muitas claves que ele fazia ao longo do show dele é pagode Então o pagode está presente não só aqui no festival de verão Como em todo o Brasil, porque hoje o forró faz pagode Tradicionalmente o festival de verão sempre foi uma mistura de ritmos Não só no palco principal, mas também nos outros espaços do festival A gente tem penda eletrônica E essa questão do pagode também tem uma coisa Falando em festival em pagode Tem a questão de mulher não canta pagode E no meu CD, o meu CD ficou pronto hoje, meu CD novo Eu vi um show recente de chicatei e uma pessoa do meu lado que estava assistindo falou assim Nossa, é verdade, não tem mulher no pagode, ela está indo no caminho certo É, eu acho assim, todo artista tem que procurar a sua verdade Eu cresci no pagode, a minha primeira banda foi de pagode O Brasil inteiro vê o pagode como um axé Não existe essa separação E que bom que não exista mesmo Porque eu acho que a evolução do samba reggae Que foi o grande ritmo e a grande clave musical Que levou a Bahia para o mundo inteiro Que vinha do gueto e da percussão Hoje a evolução é o pagode Às vezes as pessoas não querem enxergar e se apegam a uma questão de uma crise do axé Onde o axé não para de evoluir e evolui com o pagode As pessoas não estão entendendo a evolução do ritmo Não estão entendendo Hoje, para mim, o axé, a evolução do axé é o pagode E que faz parte do axé E o Brasil inteiro vê assim E o Brasil inteiro se utiliza dessa clave nossa Que hoje eu acho que é a clave mais forte Como sertanejo, como forró Então as pessoas têm que enxergar isso Agora fala um pouquinho da sua música nova Está aqui no figurino Gravou com o Saulo Semana passada Daniel Alves fez lá uma publicação No Instagram Essa música é uma música minha Quando eu convidei o Saulo para gravar o CD comigo Eu tenho algumas músicas que eu já fiz Inspirada em Saulo Só que eu achei que nenhuma delas era a música que eu deveria gravar Resultado Resolvi compor uma música especialmente para gravar com o Saulo Porque eu sei que assim como eu, ele ama o pagode E aí fiz Pega Visão Ele pirou, a gente gravou E assim, a música toma uma proporção Todo mundo adotando assim A música toma uma proporção Que a gente nunca sabe como é que vai ser E a música tem uma letra muito forte Porque é uma letra de vitória E muita gente se identifica com isso Daniel Alves inesperadamente gravou um Vida Foi uma surpresa maravilhosa para mim E há dois dias Xande da Harmonia gravou um Vida no Instagram E disse, Catezinha, pega a visão que essa é sucesso E botou no repertório Segunda-feira eu estou lá curtindo com ele Pega a visão Que bom Vamos só fechar aqui mostrando o figurino de Cate A linda Pega o pé, pega o pé Boa sorte nessa participação Galera de casa Você vai curtir o Carnaval comigo Quinta-feira na Barra E sábado no Camarote Central do Carnaval É tudo nosso, hein? Beijo e Feliz Carnaval